Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas segues a justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém te adora a própria morte Terra adorada, entre outras mil És pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Aplausos Aplausos